O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta segunda-feira que vai abrir uma audiência pública para passar para a iniciativa privada alguns terminais de ônibus da cidade. Em entrevista coletiva à imprensa, o prefeito falou que a intenção é modernizar os terminais e desonerar os cofres públicos. Segundo Bruno Covas, a cidade gasta atualmente cerca de 200 milhões de reais por ano com a manutenção dos 27 terminais da capital. As regras para que as empresas interessadas na concessão possam se candidatar foram publicadas no diário oficial de hoje. Ganha a empresa que oferecer pagar o maior valor para a prefeitura. Se trata também de uma série de contrapartidas ao município, como melhorias nas ruas nos entornos dos terminais, a administração desses pontos e até a exploração de novos negócios nos terminais. Como explica o secretário de desestatização e parcerias, Wilson Puit. Nós achamos que concedendo os terminais, nós vamos desonerar a prefeitura de gastar mais de 200 milhões de reais por ano. E os terminais poderão receber uma área construtiva de quatro vezes de potencial construtivo aproximadamente. Que podem ser shoppings, podem ser edifícios de escritórios, residências e serviços públicos inclusive. Essa é uma fase de consulta pública, esse é um edital no decorrer desse ano. Nós pretendemos assinar contrato no primeiro trimestre de 2019. Além do edital publicado hoje, que está aberto para consulta pública, a prefeitura vai lançar um outro edital em junho, somando as sugestões da população feitas nesse primeiro momento. Na primeira etapa, só o terminal Princesa Isabel no centro é que está incluído. Na segunda consulta pública, daqui a dois meses, os terminais Capelinha e Campo Limpo na Zona Sul também deverão ser privatizados.